Aqui estão separados todos os ingredientes da receita. Para fazer o nugget você vai precisar de um liquidificador ou processador. Comece colocando dentro o frango, a gema, a farinha de coco, a cebola, o sal e o alho e as gotas de limão. Tampe e vá apertando a função pulsar para que ele não fique líquido e sim pastoso. Despeje o conteúdo já triturado em um recipiente e misture o queijo minas padrão ralado. Despeje a massa em cima do plástico filme e com os bons ajustes para deixar na grossura que você quer que fique o seu nugget. Com um pote redondo que tenha mais ou menos o tamanho e o formato desejado, vá cortando a massa e reservando para que depois possa empanar. Depois da massa toda recortada, prepare o empanado. Você vai misturar as pápricas com a farinha de amêndoa e colocar o queijo parmesão também dentro da farinha. Misture bem. Coloque a água dentro do pote com o ovo inteiro e coloque a clara que sobrou da preparação do nugget. Bata um pouco como se fosse fazer um omelete e comece o processo de empanar. Mole o nugget no ovo batido e depois coloque na mistura com a farinha de amêndoa. Coloque numa assadeira untada e pode levar ao forno ou a airfryer. Das duas formas ficam deliciosas. Confesso que a da airfryer fica um pouquinho mais crocante, mas de qualquer forma vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Saudável e com prazer. Me contem quando fizerem. Beijos! Tchau, tchau!